Na noite deste sábado, o terceiro show em comemoração aos 68 anos de Alto Gaxas é por conta da dupla Dai e Lara. Tá aí, né? Mas um sucesso, show muito bom, né? Já era esperado nas outras mulheres, porque cantava muito. Só era uma população, mas um presente pra elas, população. Já tem vários anos que a prefeitura de Alto Gaxas, desde a gestão do Júlio do Pitu, trazendo shows da Igreja Católica, dos Evangelhos, shows regionais também. É uma maravilha para o nosso município, porque é uma forma de a gente estar comemorando também a existência do nosso município. E também a juventude, ter um lugar pra ir. Pra nossa cidade, uma cidade pequena, se você não tem tanto no lado, né? Então, é uma maravilha pra nós. Amanhã, Cleiton Camargo, só lembrando que teve uma corrida a perto, a partir das três horas também. Agora então, mais uma vez, vamos convidar a nossa população pra estar fazendo parte. Sim, vamos convidar todo mundo a participar. A largada vai ser na Escola César Borges. Agradeço à Secretária Vânia por nos proporcionar esse local lá, né? Que é na escola, dando o maior apoio pra nós, a Secretária Vânia lá. E a diretora também de lá, sempre dando apoio pra nós.